Meninas, eu parei aqui um pouquinho pra olhar esse fogão. Olha que diferente, gente. Nunca tinha visto um fogão amarelo desse jeito, assim. Novidade pra mim. Nunca tinha visto, viu? Olha o valor dele, gente. Bem salgadinho, né? R$ 3.000,00. Mas ele é bem diferentão, viu? Ele é bem diferentão. Ele é da Daco. Gente, eu parei aqui no quiosque de quadro, ó. Eu também tô pretendendo fazer um cantinho lá especial. Vou gravar tudo pra vocês, mas de antemão só vim aqui dar uma olhadinha nas novidades da loja, ó. Que lindo. Dá a partir, gente, de R$ 13,00 cada, né? Achei lindo. Ó, meninas, o suporte de colocar no sofá, né? Pra apoiar copo. Achei super diferente, ó. Gente, isso aqui eu amei. Fiquei babando por isso aqui. Que coisa linda. Não é da hora que eu tô sonhando em ter um desse, tá? Deixa eu procurar o valor dele. Ah, achei. Tá por R$ 39,90, ó, gente. A plaquinha de entrega com fio. Aceito e agradeço. Muito lindo, né? Gente, outra coisa que eu tô babando e fazendo muita pesquisa de preço, de modelinho, são esses travesseiros, ó. Essas almofadas, né? Que tá super na moda, em alta. Lindas. Vou passar aqui rapidinho, gente, ó. Vê se eu vou tentar filmar o valor, né? Mas tá super em alta. Amei, ó. Amei esse modelinho, essa estampa bem colorido. Bem alegre. Ai, que tudo, né, meninas? Pra decorar nosso cantinho, nossa sala. Tá a partir de R$ 39,90. Não sei se tá legal. Acho que... É a venda de tudo, né? Do... Da almofada. Junto com a fronha. Mas tá uma gracinha. Pra botar no quarto agora, ó. E isso aqui de R$ 5,00, gente. O que é R$ 50,00. R$ 50,00 e parcelinhas de R$ 5,00. Vou mostrar aqui mais rapidinho pra vocês terem uma ideia, uma noção do que aqui tá tendo. Tapetezinho, ó. Melancia. De quanto esse tapete R$ 39,00? Manta de sofá. Dois lugares. Acho que só tem dois lugares aqui, ó. Por R$ 100,00. Também tá super precisando de uma mantinha de sofá, ó. Cortinas. Eu não sei se essas cortinas são pra janela. Não entendi bem. Deixa eu ver. Cortina. Tecido rústico. Dois metros, ó. É pra porta, né? Pra porta. Divisão de porta. De sala. O material parece ser muito bom. Olha, meninas. Que cristais lindos. Lindo, lindo. Esses cristais, ó. R$ 13,00. E é um tamanho bem bom, ó. Bem grande o tamanho dele. Tem de tudo que é cor. Formato. Olha, gente. O que eu encontrei mais aqui. Quadrinhos. Que tá super em alta, né? Pra decorar aquele cantinho que tanto você quer. Super em alta os quadros. R$ 24,90. Os quadrinhos. O tamanho razoável. Nem é pequeno, nem é grande. Muita novidade, ó. Pra cozinha. O cantinho do café. Lindo, lindo. Amei. Gente, apenas R$ 13,00. Não acredito. Ah, mas ele é pequenininho. Eu tô pensando, gente, em ter um quadro maior, sabe? Eu quero um quadro bem maior. Eles são pequenos. São tamanho médio, né? Tem aqui um maiorzinho, mas eu tenho um que me agradou, não. É mais pra quarto de jovem. Meu menino, né? Meu menino merece um quadrinho desse. Quadrinho assim, mais... Sei lá, eu acho que é ambiente de quarto. Esse da caixinha de telefone. Essas panelas aqui parecem ser bem resistentes, né? 4,5 litros. Ela tá por R$ 169,00. Mas ela é bujudinha, viu? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Pessoal. O ferro dela é bem grosso, né? Forte, resistente. Olha aqui, pessoal. Acho que tá tendo uma promoção aqui de conjunto de aparelho de jantar, né? De R$ 169,00 por R$ 134,00. Olha o modelinho dele. Super gostei, né? Muito delicado, muito bonito. Amei, amei. Deixa eu mostrar mais, pessoal. Olha que lindo esse rosinha. Esse rosinha é mais caro, ó. R$ 219,00. Lindo. Gente, vou filmando aqui rapidinho pra vocês verem. Olha que gracinha, gente. Pra botar um leite, um mel, né? Muito fofo. R$ 16,00. A sessão de garrafa de café, gente. Todos os estilos e preços, ó. Recentemente, eu comprei uma dessa aqui. De alumínio. Os cristais. Deixa eu focar aqui. É açucareiro, ó. R$ 30,00. R$ 30,00. Olha, meninas. Essa sessão de acrílicos, né? Tá lindo. Que colorido pra sua cozinha, ó. Acho que essas tampas é o que? A tampa é assim. É uma bandejinha, gente. É pra servir. Um tiragosto, um petisco. Muito bonito. E o preço tá ótimo, ó. R$ 10,00. Pra criar, né? Cores. R$ 10,00 cada. A jarra também tá linda, ó. Quem gosta de colorido na sua cozinha, ó. Gente, lembrando. Não sei se eu falei. Eu tô na loja do G Barbosa, viu? Não é trazendo propaganda, não. É só pra vocês terem uma orientada de onde eu tô. E se na sua cidade, acaso, tiver essa loja. Vocês vão lá conferir. Se tem algum produto aqui do vídeo que vocês gostaram. Gente, eu ia passando e vi esse jarro pra decorar a sala. Que gracinha, né? Eu não tô achando o valor dele. Mas é tão lindinho. E o tamanho dele, meninas, é bem assim. Razoável, grande, né? Chefe de sinal grande. Então é isso, galerinha. Espero que tenham curtido o vídeo. Curte, compartilha, comenta. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.